Bom dia, turma do CDA! Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui. Eu fui fazer uma leitura intuitiva hoje e eu sei que muitos de vocês não gostam quando as cartas já estão na mesa, mas eu gostaria de esclarecer que isso não altera de forma alguma a mensagem que terá que vir para vocês no dia de hoje. Ainda que eu embaralhasse aqui, trouxesse da maneira que está ou de qualquer outra forma, aquilo que vocês precisam receber, vocês vão receber. Se não aqui, iriam ouvir isso em algum outro canal, de alguma outra forma, alguém ia chegar falando, porque quando a mensagem precisa chegar até a gente, a coisa flui. E se eu faço dessa forma, é porque eu recebo intuição para isso, eu sou guiada a fazer dessa forma. Mas, como eu disse, não acrescenta e não muda nada na dinâmica da leitura e nem daquilo que vocês vão precisar receber de orientação, tá bom? Trouxe duas opções hoje, a gente só vai trabalhar com oráculos. E hoje vocês vão poder escolher ou a mandala colorida, se vocês entenderem que a mensagem que vocês estão esperando receber ou que gostariam de receber está no primeiro montinho, ou se vocês entenderem que a mensagem que vocês querem está no número dois, na mandala vermelha, vocês vão escolher, então, o segundo montinho. Vou chegar ele para um lado, então, e a gente vai ver o que que eles têm de recado para vocês, né? Aqui a gente, como eu disse, só está trazendo oráculos dos anjos hoje, né? Milagres e bênçãos. Aprenda algo novo. Deixa eu deixar bem para lá, assim, para vocês poderem ver. Acreditem. Olhem para os sinais. E uma resolução de paz. Alguma coisa aí vai se resolver da melhor maneira. Deixa só eu ver isso aqui, gente. Tá certo. Aqui, então, fala de milagres e bênçãos, e que tudo na vida é um presente, traz um presente para a gente. Então, eu sei que muitos de vocês já passaram por situações, ou ainda estão passando, situações bem delicadas aí. E tentei lembrar, então, agora, quantas e quantas pessoas, né, não tão agradáveis ou com uma energia muito pesada, já cruzaram o caminho de vocês até hoje. Quantas e quantas vezes aí vocês já passaram por situações complicadas e que, naquele momento, vocês acharam que não seriam capazes de vencer, de ultrapassar aquele problema. Quando esses entrevistos aqui vêm, gente, para o nosso caminho, às vezes a gente fica tão desorientado, né, com tanta raiva, ou até mesmo com tanto medo, que a gente esquece de se questionar o porquê que aquilo está acontecendo. E aqui fala que em tudo há um milagre, há uma bênção, e que em tudo traz o presente para a gente. Então, muitas vezes a gente não se questiona o porquê daquilo está acontecendo, e nem o que é que eu preciso aprender, ou até mesmo o que é que a vida quer de mim, naquele momento, para eu precisar passar por isso. Será que aquilo veio só para prejudicar intencionalmente a gente? Claro que não, né? Ou será que aquela pessoa agiu de forma pensada? Não, eu vou prejudicá-lo assim, ele vai sofrer ou ela vai sofrer? Também não. Claro que a gente tem que acertar algumas contas aqui embaixo, isso é fato, todo mundo já sabe disso, agora, tendem a se lembrar dessas pessoas que já não fazem mais parte da sua vida, que passaram, que fizeram vocês sofrerem, mas que já não fazem mais parte. Então, tentem pensar agora que vocês estão fora do problema, de uma forma mais racional, né, porque na hora a gente está no calor da emoção, a gente está sofrido, e aí a gente, na verdade, não consegue enxergar o outro lado. Mas agora vocês conseguem, a coisa já passou para muitos aí, né, ou até coisas bem antigas que vocês já vivenciaram e acharam que naquele momento não iam ultrapassar. Pensando de forma racional agora, façam a pergunta de novo. Mesmo tendo sofrido tudo o que eu sofri, o que eu aprendi com essa pessoa ou com aquela situação? Porque mesmo que nesse momento vocês não se lembrem de nada de positivo, é difícil, mas acontece. Mas eu acho que sempre tem alguma coisa de positivo naquele momento que a gente viveu. Ainda assim, essa pessoa ou essa situação ensinou a vocês o que não fazer ou como não agir com os outros. E principalmente, como não ser como ela. Isso vale para trabalho também, tá, gente? Porque... Por que será que você não crescia naquela empresa onde você estava? Por que você sempre teve a sensação de não sair do lugar? Por que você levou tanto tempo para desagarrar daquele relacionamento? Que hoje você até já consegue entender que era tóxico. Então, aprender com os nossos erros, gente, dói. Claro que dói. Não é uma experiência fácil de lidar aí, né? Mas quando a gente entende, principalmente, a gente aceita que tudo foi um aprendizado, que em tudo tinha um presente contido ali na forma de um crescimento, de um amadurecimento, aí muitas mágoas e ressentimentos são liberados nesse momento. Quando você se recusa a aprender, quando a gente fica segurando aquela situação, né? e cutucando a ferida ali e relembrando determinadas coisas, mas a gente não consegue tirar daquilo uma lição e fazer depois de forma diferente, o que é que acontece? Aí vem a vida, te coloca nas mesmas situações, com pessoas diferentes, claro, mas pra quê? Pra te lembrar, olha, você não cumpriu o aprendizado da outra vez, então é preciso passar por isso de novo. Então, todo mundo que passa pelo caminho da gente desempenha algum papel, traz algum aprendizado. Então, aprendam a ser gratos a esses milagres e bênçãos que vêm disfarçados, né? A reconhecer valor em tudo, que tudo é um presente. Mesmo que isso ainda esteja causando dor em vocês. E de cada lição, gente, saiam melhores como pessoas, mudem o padrão que vocês estavam, larguem mão aí dessas crenças que já não funcionam mais, do comportamento que vocês tinham, porque mesmo porque se vocês continuarem agindo da mesma forma, vocês só vão atrair o mesmo padrão de relacionamento, não é? Então, até que vocês mudem a perspectiva de enxergar tudo, vocês vão precisar entender aquele processo. Bater de frente nesse momento, gente, não vai resolver. Agora, usar a situação que vocês passaram, ainda estão passando e que ainda causa dor a favor de vocês, aí sim, vai fazer com que vocês subam muitos degraus aí e que vocês se libertem de alguns carmas até. Lembrem-se de uma frase que todos nós já ouvimos de pai, de mãe, de alguém mais velho, de algum amigo, o que não tem remédio, remediado está. Então, aceitem o que a vida está trazendo nesse momento, que aparentemente podem não ser milagres, nem bênçãos, porque trazem dor, mas que com certeza em tudo isso que a gente está passando tem um presente e a gente vai estar se livrando de alguma coisa, vai aprender, vai se livrar de um karma, vai subir um pouco mais esse degrau e vai conseguir, então, desapegar e ser feliz, não é? Nesse recado dos anjos aqui, eu vejo, aprendam alguma coisa nova e eu vejo que é exatamente em relação a essa situação. O que é que vocês podem aprender com isso aqui? O que é que... Aqui eu vejo uma mulher, né? Com um pé dentro da água e ao mesmo tempo um pé do lado de fora. É como se eu estou no meu lado racional e ao mesmo tempo eu estou no meu lado emocional. A água traz muita emoção. Então, o que é que esse sofrimento, que vocês até têm um certo receio de botar água aí, é como se vocês estivessem receosos de encarar uma nova oportunidade na vida ou achando que nunca mais isso vai cicatrizar. Então, aprendam a lição que isso veio trazer para vocês. Tentem tirar aí qual foi o aprendizado, o que vocês podem fazer diferente e até mesmo como não agir igual essa pessoa agiu ou como essa situação se apresentou para vocês. Os anjos aqui trazem o conselho de confiar, olhar para os sinais e dizem também que isso tem uma resolução pacífica aí na vida de vocês. Por que eles querem que vocês confiem? Porque vocês estão desacreditados de alguma história. Vocês já não acham mais que vão conseguir se realizar profissionalmente, que essa desavença enorme que vocês têm na família, que isso não vai ter jeito nunca. Ninguém entende vocês, né? Ninguém aceita o jeito de vocês serem. Vocês sempre são perseguidos no trabalho. Será que não é mais ou menos a energia disso aqui? Por que vocês passaram por tantas situações no trabalho que deram errado? Por que aqueles outros relacionamentos sempre acabam da mesma forma? Será que vocês não estão atraindo para vocês mesmos a mesma situação sempre? Confiem que isso está sendo trabalhado, que eles estão olhando para a questão de vocês e principalmente eles estão oferecendo aí sinais e oportunidades para, olha, acordem. A gente mandou a mesma situação, não foi de pirraça, não foi para machucar vocês. Ao contrário, foi para vocês despertarem de que algo está errado e precisa ser alterado, mudado, transmutado. Então, se você que está me ouvindo agora percebe que a sua situação está incômoda, está doendo, está apertando o peito, veja o que que isso pode estar trazendo de ensinamento e veja se você está passando agora por situações que você já veio passando. O que que você pode mudar nisso? O que que você pode transformar para ser uma pessoa melhor, para parar de sofrer? E eles me trazem que isso aí, seja o tanto que estiver doendo, vai ter uma solução pacífica, a coisa vai chegar num acordo. Tem um arco-íris enorme aqui nas mãos desse anjo, né? O chakra aqui do coração está intenso, eu vejo o coração de muitos nesse momento bem dolorido. Tem muita gente chorando, mas é assim, gente. Mas com certeza, eu vejo essa luz aqui como uma grande esperança e eles pedindo para vocês confiarem, de que isso já está muito próximo do fim. Eu tenho certeza que muitos aqui já passaram pela fase da transmutação aí, né? Dos sentimentos, que hoje já consegue, inclusive, através de um roponopono, perdoar tudo e seguir adiante. E é isso que vocês precisam fazer. O conselho deles de hoje, que eu vejo aqui, que está muito focado, é isso. Vejam o que que esse aprendizado trouxe de novo para vocês aí, essa situação, essa dor. e encarem essas dificuldades como milagres, como bênçãos. E que tudo na vida traz um presente embutido aí, né? Nem que seja para a gente falar, tudo bem, eu aprendi a lição, isso aí eu não caio mais. Mas é um aprendizado de qualquer forma, né? Vamos lá, então, para quem escolheu a mandala vermelha, opção de número dois, então. a carta do perdão, a carta da recuperação e cura, deixa eu pegar essa primeira na mesma ordem que a outra. Uma auto-reflexão, está pedindo aqui para vocês, recuperação e cura, sejam assertivos, e a carta de saber ceder, né? Vamos lá, então. Deixa eu só ver aqui, gente. É uma carta de perdão, dizendo que a gente não ganha nada na vida, se a gente continuar se segurando aí, né? não são disappointments, são desavenças, com coisas ruins que aconteceram com a gente no passado. Ou seja, nada que aconteceu com a gente no passado e que não foi legal, não justifica a gente se manter atrelado, agarrado a isso até hoje, porque isso só vai trazer mais e mais dor no caminho da gente. Aqui eu vejo que, bom, na verdade, a gente sempre aprende, né? Desde novos aí, que seja por intermédio de amigos, da mídia, de familiares, o que for, que um relacionamento perfeito é aquele onde o outro, na verdade, traz a felicidade para a gente, né? É como se a nossa felicidade estivesse realmente lá fora. Então, a gente joga essa responsabilidade na mão dos nossos parceiros, das nossas parceiras, de que eles vão trazer a felicidade, com eles a gente vai se sentir incompleto, porque quando eu tiver com essa e com essa pessoa, aí sim eu vou ser feliz, não é? Pois é. Mas por mais que alguém se aproxime, tenha muito para nos oferecer, às vezes os nossos medos, as nossas inseguranças, a nossa cobrança em excesso até em relação a essa pessoa, o nosso senso de estar sempre certo, o nosso ego inflado, tudo aparece junto e misturado, aí a gente acaba se fechando para receber o amor que a gente tanto pede ao universo. Não é contraditório isso? Algumas pessoas chegam como verdadeiros presentes na vida da gente, né? Quantos de nós já não passaram por isso ao longo da vida? Você vê aquela pessoa que pode ser um grande amigo, um chefe com quem você teve uma afinidade, trabalhou anos junto e que foi fantástico, um relacionamento amoroso também. E essas pessoas vêm como presentes e nos oferecem quase tudo, né? Que a gente sonhou. Mas enquanto a gente não conseguiu ultrapassar os nossos medos, as nossas expectativas irreais, aí os nossos bloqueios, as nossas inseguranças, as mágoas, né? De relacionamentos anteriores e principalmente essa projeção que a gente mesmo criou de que a nossa felicidade está fora na mão de uma outra pessoa ou de uma situação. Nós nunca vamos nos sentir completos, então, nas nossas relações. Se a gente aprender a enxergar esses relacionamentos, os nossos relacionamentos, né? Como eu disse, sejam afetivos, de trabalho, amorosos, como ocasiões que a vida está trazendo para a gente para transformar, para crescer, para oferecer algo, né? Porque não é só receber. A gente também, em contrapartida, tem que dar. A gente tem que também oferecer. Seja o nosso conhecimento, doar o nosso tempo, né? Não só receber. Aí sim a coisa vai começar a fluir. Esse ato da gente doar, gente, como eu disse, que pode ser só você trabalhar de voluntário uma parte do dia que seja para fazer o bem para alguém ou doar aquilo que você já aprendeu para um colega que está entrando agora, né? Fazendo algum tipo de ajuda em qualquer área. e foi me pedido para falar que agora é isso. Por que não, né? Quando eu cito os outros canais aqui, será que eu estou fazendo certo ou errado? Qual o problema de eu querer que todos cresçam ao mesmo tanto que eu cresci? Porque se eu estou aqui hoje é porque alguém também já me estendeu a mão. Então é doar isso, né? Doar o nosso afeto, o nosso tempo, fazer com que a gente mude o foco da nossa energia. E principalmente, se isso for acompanhado aí de gratidão à vida, gente, até pelas dificuldades, até pelas desilusões que a gente já passou, então a coisa vai tomar uma dimensão muito maior. Às vezes a gente cria também expectativas altas demais, né? Em relação a uma pessoa. E depois a gente se frustra. Por quê? Porque eles não corresponderam, na verdade, aquilo que nós mesmos estabelecemos. porque na verdade nós não nos demos o amor merecido. Então é uma coisa pra pensar. Mais uma vez, então, não se prendam a essa energia de ficar agarrado às decepções do passado. Passou? Passou. Tira a lição, traz o aprendizado, o amadurecimento e deixa a coisa aí. Deixa esse caminho aberto dentro de vocês pra que o novo chegue também, né? Claro que essas situações não trouxeram só mágoas, né? Na tiragem anterior, quem quiser assistir vai entender o que eu tô falando. Ali fala que justamente a vida nos traz bênçãos, né? Nos traz aí presentes. Às vezes disfarçado de uma dor, de um rompimento, de um grande golpe. Mas pra gente entender que de tudo que a gente passa, nada vem como castigo, como punição. Vem como a oportunidade da gente trabalhar aquilo que com certeza já foi oferecido pela vida outras vezes, como aprendizado e a gente continue caindo no mesmo erro. E eles falando na cabeça da gente, olha, infelizmente você vai passar por isso de novo com outra pessoa, numa outra roupagem até você entender aquilo que você veio fazer. Nem precisa explicar, né? Aqui tá pedindo muito claramente, então, que vocês façam uma auto-reflexão sobre isso aqui, sobre esse perdão que precisa ser dado. Será que a culpa ou responsabilidade foi só da outra pessoa de vocês terem passado o que passaram? Não, né? Nós também temos metade da parcela de responsabilidade pra quando a coisa funciona ou também pra quando não funciona. Se deu certo, é porque nós nos empenhamos aí metade da parcela, né? Dessa alegria que a gente viveu foi nossa. A gente se doou também. Quando dá errado, nós também tivemos uma responsabilidade. Então, façam uma reflexão e soltem, não se prendam mais a essas decepções que vocês passaram. aqui eu vejo a carta da recuperação e cura muito encaixada dentro dessa questão da auto-reflexão. É necessário, então, que vocês pensem um pouquinho, se afastem de tudo, recuem, olhem pra dentro, deem um colinho aí pra criança interior de vocês que nesse momento tá magoada, tá triste, tá se sentindo rejeitada por algumas situações que vocês passaram. Mostrem pra elas que vocês têm valor, que mesmo que a vida tenha feito isso com vocês ou alguma pessoa em particular, mas vocês são fortes, né? Vocês podem se dar o amor aí que vocês merecem. E quando a vida colocar de novo uma outra pessoa na vida de vocês para um relacionamento amoroso, se for esse o caso, vocês vão estar super preparados porque vocês já vão estar dando o amor que vocês precisam e essa pessoa, na verdade, vem só pra transbordar. Vocês não vão descarregar na outra pessoa a responsabilidade você tá entrando porque eu tô triste. Então, não entrem com essa carência, não entrem com a mágoa daquilo que passou, não empurrem esse sofrimento pra debaixo do tapete, não. Façam uma auto-reflexão, soltem e passem pelo processo de cura. Aqui eu vejo a carta pedindo fazer concessões aí, né? E saber ceder. Então, em muitos aspectos aqui, vai ser isso. Ceder e entender que metade da responsabilidade foi de vocês. Não tô justificando o que a outra pessoa fez, nem achando que tudo é do lado de vocês, não. Mas é também não julgar a carga toda pro lado de lá e entender que, nossa, tudo que acontece comigo dá errado. A vida faz isso comigo porque a vida me tirou isso. Não. Entendam que a gente passa por coisas que, de alguma forma, ainda que inconsciente, a gente plantou. Então, você veio atraindo aquilo. Talvez vocês estejam atraindo o mesmo padrão de pessoas porque vocês acham que é só isso que funciona. Então, vocês continuam reclamando e quando a gente reclama, a gente tá clamando ao universo de novo. A gente está reclamando. Então, é como se vocês pedissem ao universo que enviasse aquilo de novo pra vocês. E é isso que ele faz. Então, soltem. Entendam que é necessário ceder, que nem sempre a gente tá com a razão, não. Tá bom? E depois veio a carta, então, do ser assertivo aí, né? E esse anjo tá com essa chave nas mãos não é à toa. O processo é muito da responsabilidade de vocês. Porque aquilo que vocês querem, só vocês podem tomar aí uma atitude, podem, enfim, fazer algum processo aí pra que a coisa flua. Essa chave me traz que vocês precisam abrir algumas portas aí. Talvez depois dessa auto-reflexão e desse processo de cura, vocês vão também libertar esse perdão. Quando eu falo liberar o perdão, não quer dizer que vocês precisem conviver com alguma pessoa que machucou muito vocês. Mas os maiores beneficiários desse perdão são vocês mesmos. Quando a gente libera o perdão, a gente fica lá dentro com tudo livre e muito mais leve pra seguir adiante. Então, essa chave dessa mudança tá bem na mão de cada um de vocês. E eu vejo que tem muita oportunidade surgindo, mas que depende desse processo todo. forte, né? Mas enfim, são os recados que eles pediram pra eu trazer no dia de hoje. Eu espero de coração que isso tenha feito sentido. Claro que como é uma tiragem geral, se algumas questões aí não bateram com a história de vocês, de cada um especificamente, é só descartar. Se sentirem necessidade de ouvir a primeira mandala, porque eu vejo que muita coisa que foi falada aqui tá como complemento aqui, fiquem à vontade. vocês podem fazer isso desde que o coração de vocês esteja pedindo pra ir lá e ouvir a outra. E é isso. Que isso sirva pra gente. Pra mim, já um tanto de coisa que já bateu, né? Tipo, tomou, aprendeu. E é assim, a gente tá sempre passando pra frente aquilo que a gente aprende, mas ao mesmo tempo aprendendo muito de volta. Um beijo grande pra vocês, deixem o like, se gostaram, compartilhem, e a gente se vê na próxima, no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, CDA!